Fala galera do canal do YouTube. Olha o Leonardo Godoy aqui com a sua cara de bosta. Leonardo Godoy. Ai caramba. Vamos ver, deixa eu ver o que que ficou pra ali. Pera aí. Deixa eu ver o que que ficou pra cá. Vamos ver. É, aqui ficou só o micro-ondas só. Só o micro-ondas só. Letificador, latinha de coca. Latinha de coca? E pra cá? Nada. Vamos ver aqui galera o que que ficou. Tem antena lá. E antena? E antena? É isso galera. Oi. Já estou indo. É, nossa. Tchau. Tchau.